Música Vicente deixou seus pais numa vila do interior É pra aventurar a vida pra São Paulo ele mudou Transformou-se em pouco tempo num ladrão assaltador O pai mandava dinheiro mas o velho não pensou Que o dinheiro recebido foi o filho que roubou Onde a fotografia no jornal apareceu O velho ficou contente por ver que era o filho seu Que foi embora tão pobre e logo se enriqueceu Contou pra todos os desenhos o que o jornal escreveu Como não sabia ler um seu amigo é que leu Música Quando vi o cabeçalho velho pego a tremer Estava embaixo do retrato escrito pra todos ver Este é o ladrão que sente que a polícia quer vender O velho falou baixinho meu filho que foi fazer E olhando o jornal saiu até desaparecer O velhinho enfergonhado O velhinho enfergonhado A vergonha extra saiu seu honesto coração Quem matou o pobre velho foi a palavra ladrão A vergonha extra saiu seu honesto A vergonha extra saiu seu honesto